É minha gente, nesse final de semana acontece aí o Final Combat, que é a etapa final da Pro Competition nessa primeira temporada do Mortal Kombat 1 e aproveitando o embalo desse grande evento, a Netherrealm está disponibilizando pra gente mais uma vez alguns drops ali pra que possamos conseguir trajes exclusivos, coisa que já aconteceu há um bom tempo atrás, trouxemos vídeo aqui no canal e tudo mais e é justamente isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, pois eu vou mostrar pra vocês como vocês devem fazer pra poder resgatar essas recompensas e quais são elas também, né? Porque da outra vez nós tivemos trajes ali pro Baraka, pra Ashra e pro Scorpion, agora nós temos outros dois trajes pra gente poder resgatar Saudações dele, eu sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialoa.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e vejam aí também os últimos vídeos que publicamos aqui no canal dois inclusive de Dragon Ball Sparking Zero, trazendo ali diversas novidades sobre o game como os menus que o jogo terá e 11 minutos de puro gameplay desse jogo que eu e acredito que muita gente tá ansiosa em poder jogar quando chegar no mês de outubro Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra poder mostrar pra vocês quais são esses trajes que estarão disponíveis agora pra gente nesse fim de semana do Final Kombat, né? Que acontece nos dias 14, 15 e 16 E como vocês podem ver, eu já tô aqui na página pra poder mostrar todos os passos pra vocês conseguirem resgatar essas recompensas Nós tivemos aqui, algumas semanas atrás, como eu disse esses trajes aqui de Ashura, Baraka e Scorpion sendo disponibilizados pra gente conforme assistimos aí uma etapa da Pro Competition em um tempo determinado por eles Agora, como vocês podem ver aqui, nós temos disponível os trajes Titãs de Sub-Zero e Tanya nesse tom de roxo aqui também, como eles trouxeram desses outros personagens que eu acabei de mencionar E quando eles anunciaram esses drops aqui da roxinha pra gente, vocês se lembram que esses dois trajes apareciam também no material de divulgação? Então, a gente até achou estranho na época não conseguirmos resgatá-los ali e tal como a gente fez com esses três primeiros aqui E agora tá explicado o motivo Eles reservaram esses dois trajes justamente pra esse final de semana do Final Kombat Então, pessoal, pra vocês fazerem o resgate aqui, é bem simples, tá? Como eu disse, eu já tô na página aqui pra justamente mostrar pra vocês o que deve ser feito E aí, ó, subindo aqui, nesse Twitch Drops, eu vou deixar aqui embaixo o link no comentário fixado pra vocês, tá? Pra poder facilitar A gente deve, primeiro, criar e fazer login em uma conta da WB Games gratuita Eu já tenho o meu aqui, que é o Caio Meia Lua Que é o mesmo usuário que eu utilizo lá no meu Mortal Kombat e tudo mais Porque quando a gente faz esse resgate aqui Lá no jogo, na parte de notificações, se eu bem me lembro Aparece lá pra poder resgatar Assim que você cumpre as exigências aqui pra poder resgatar esses dois itens E aí, logo em seguida, vocês têm que conectar a Twitch de vocês à sua conta WB Games, entendeu? Aqui, como vocês podem ver, já tá com um checadinho Eu tô com o do Meia Lua Lives aqui, que é a nossa roxinha lá do Meia Lua No caso de vocês, se não estiverem conectados a uma conta WB Ou vinculado aqui com a sua Twitch Vai aparecer o botãozinho aqui Justamente pra poder auxiliar vocês nessas conexões Então fiquem tranquilos Pois foi o mesmo que aconteceu comigo Semanas atrás, quando a gente fez o resgate dessas recompensas aqui E aí, cara, basta acessar a Twitch E sintonizar em algum canal que esteja transmitindo o Final Kombat aqui Tá, o Mortal Kombat 1 no caso E que esteja com esses drops ativos Inclusive, eu já até deixei separado aqui pra vocês, ó Eu tô na Twitch oficial da Netherrealm Do Final Kombat e tudo Vai começar o do Warner Play também Que o Buiozera, provavelmente o Speed também deve tá lá Pra poder cobrir o Final Kombat, né? Então fiquem ligados na roxinha do Warner Play aqui também Que eles devem fazer a ativação desse drops lá pro pessoal Aí basta vocês acompanharem lá pra poder resgatar Então é isso É só vocês conectarem em algum canal que esteja com esses drops ativos E transmitindo o Final Kombat pra nós E aí, voltando aqui, meus amigos A gente pode ver o nosso inventário Depois de passar do tempo da gente ver nessa transmissão e tudo Pra poder saber se o resgate aconteceu ou não, ó Como vocês podem ver Eu já tô conectado lá na Twitch da Netherrealm E já começou a contar o tempo aqui pra mim, ó 1% de 1 hora e 3% de 30 minutos Que era justamente o que eu ia mostrar pra vocês aqui A questão das regrinhas, né? Quanto tempo nós devemos ficar assistindo essas transmissões Pra que possamos resgatar essas recompensas E tá justamente aqui, cara, ó Vou até aumentar um pouquinho aqui pra poder ficar mais fácil de ver Pra gente poder resgatar a paleta da Tânia A gente tem que assistir 30 minutos de stream, né? Pra paleta do nosso querido Sub-Zero A gente tem que assistir 1 hora de stream Que esteja com esses drops aí ativos Como eu já deixei aqui esse da Netherrealm No esquema pra poder exemplificar pra vocês Já começou a contar o tempo Então eu já vou deixar aqui, cara Eu vou acompanhar com o pessoal lá da Warner Play Porque a narração do Boiozera e do Speed São insanas, são sensacionais Gosto pra caramba e tal Mas o bom é que no caso aqui Como eu tô usando o da Netherrealm Pra poder exemplificar pra vocês Já tá contando esse tempo aqui Pra poder resgatar essas recompensas Então não percam tempo, meus amigos Porque é apenas nesse fim de semana Nos dias 14, 15 e 16 que acontecem E o Final Combat e tal Vão lá, acessem Dê uma forcinha lá pro pessoal do Warner Play Também que vai fazer essa transmissão E resgate a sua recompensa Esses trajes aqui, né? Caso vocês queiram, obviamente Que são os trajes titãs desses dois personagens E assim, meus amigos Não custa nada Porque eu particularmente quero muito ver A LCQ que vai acontecer hoje, né? O Last Chance Qualifier Que vai ter os nossos brasileiros lá Nessa última chance de conquistar uma vaga pro Final Combat Já tem o Shinokão e os Zeus Classificados pro Final Combat Que acontece nesse sabadão Então, bora torcer pra essa galera aí Pra eles arrebentarem lá E ao mesmo tempo Já resgatar umas recompensas aqui Batutas pros nossos personagens No Mortal Kombat 1 Então, é isso, minha gente Espero que vocês tenham curtido aí Ter esse videozinho trazendo Como vocês devem fazer, né? Pra poder resgatar Essas recompensas do Final Combat Que são essas paletas de cores Diferenciadas pros trajes Que a gente já tem desses personagens No caso, o Sub-Zero E a Tanya Titãs Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês resgataram as recompensas anteriores Que foi no caso aí, né? O Baraka A Ashura E o Scorpion E como é que tá o ânimo de vocês Pra essa transmissão do Final Combat Nesse fim de semana Estão torcendo muito aí Pros nossos brasileiros? Eu vou adorar ver os comentários De todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos E também conferirem Os últimos vídeos Que publicamos aqui no canal, tá? Que foram os de Dragon Ball Sparking Zero Com muitos e muitos detalhes do jogo Além de gameplay também Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri